Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão, Videdigas, rodada 35, faltam só 4 e agora o bicho vai pegar. Bora! Gurizada, reta final, somente 4 rodadas pra acabar, certo? A gente vem só fazendo lives devido a correria, né? Rodada quarta e domingo, mas agora um videozinho pra vocês aqui pensando em umas estratégias pra essa reta final. Pra quem precisa tirar ponto, quem não precisa, ah Thiago, até 100 pontos dá pra tirar? Até dá, mas é mais complicado, precisa arriscar muito mais. Fechar uma defesa, botar um capitão que provavelmente o teu adversário não vai ter o cara nem no time, só tem que fazer alguma coisinha diferente nessa reta final, pra quem não precisa arriscar muito. Pra quem não precisa arriscar tanto, eu indico pensar em poucos SGs. 2 SGs, 3 SGs, tá? Triplica uma defesa, duplica outra. Ou bota 2 de um, 2 de outro e um goleiro mais arriscado. Eu acho que algumas opções assim podem ser feitas pra tentar aí tirar uns pontos dessa reta final. E pra quem é líder, pessoal, vai na boa, tá? Vai na boa, sabe quais são os jogadores que a galera deve escalar. Não necessariamente precisa ir exatamente igual eles, tá? Porque quando eu fui campeão do Cartola, na reta final, na última rodada, eu era líder do Cartola Nacional e arrisquei. Isso mesmo, arrisquei nas minhas convicções, porque eu achava que alguns já dêem entrevista falando sobre isso, que um jogador ou outro poderia ser melhor e achava que o meu adversário ia com o outro. Mesmo assim, eu arrisquei e acabei sendo campeão. Então não tem esse negócio de, ah, o meu adversário vai botar o Veiga? Eu vou botar o Veiga. Ah, o meu adversário vai botar o Marlon na lateral? Eu vou botar o Marlon. Mas é a melhor opção? Não é? É isso que você tem que medir, tá? Tem que medir se é a melhor opção e vai na sua escolha. Mas vamos falando muito disso no momento da escalação do nosso time. Vamos lá. Vamos começar aqui a escalação. Vamos começar pelo goleiro. Temos bons nomes para o gol, tá? O goleiro a gente sabe que, às vezes, é um pouco complicado de escalar, porque não bate alguns números. Ah, esse time cede muito a defesa, outro time cede menos. Enquanto vai ver, acaba não batendo muito a análise. O goleiro é mais complicado. Mas a gente tem para essa rodada. Um Fábio aqui, né? Contra o Curitiba em casa pode ser um bom nome. A gente tem, talvez, um PR contra o Santos. Se o PR voltar a ser aquele PR, né? Depois dessa parada aí, até a seleção e tudo mais. Vem de péssimas atuações. Mas pode ser uma volta aí para o PR começar a pontuar bem contra o Santos em casa, certo? A gente tem aqui um nome que eu gosto muito, que é o Bento. Sempre gosto do Bento. Bento contra o Vasco. Pode ser um nome interessante. O Vasco é um time que costuma finalizar. E também a gente tem aqui o Rossi, tá? Eu gosto do Rossi contra o América, fora de casa, para tentar um goleiro fora, para caso não pegue SG. Faça algumas defesas. Pode ser um nome interessante. Então, por enquanto, eu vou com o Rossi. Partindo para a nossa zaga, meus amigos. Eu acho que a segunda pior posição é o zagueiro, né? A gente não está tendo aquele zagueiro, pô, que faz ponto, que tem uma média básica. É difícil, ó. O Léo Pereira aqui, ó. Última rodada fez dois pontos. O Cuesta fez três. O Ninos, geralmente, vai mal. Apostamos muito na última rodada. O Maurício Lemos, 1.2. Então, é uma complicada aí a posição de zagueiro. Mas, para essa rodada, a gente tem, como eu falei, o Maurício Lemos contra o Grêmio pode ser um nome interessante, tá? O Grêmio costuma ceder desarmes para zagueiros. A gente tem aqui os caras do Palmeiras, né? Murilo aqui, bom na bola aérea e tudo mais. Um Gomes aqui. Mas é um jogo difícil contra o Fortaleza fora de casa. Apesar do Fortaleza não vir bem, né? Fortaleza aí, nos últimos oito jogos, não venceu. Já está ali, ó. A torcida cobrando, depois da derrota para o Cruzeiro. Então, tem que ficar de olho aí. Pode ser bons os nomes dos caras do Palmeiras, porque também estão brigando pelo título, certo? Eu gosto muito do Arboleda, vou falar para vocês. Vai pegar o Cuiabá em casa, o Cuiabá aí já está mais tranquilo no campeonato, não está naquela pressão como estava antes. Então, eu acho que o Arboleda, vou com ele aqui, ó. Um cara que nos últimos jogos vem sempre entregando boas pontuações. É um cara mais regular, tem uns desarmes, é muito bom na bola aérea. Vou com ele, certo? E para fechar, eu fiquei bem na dúvida. Eu estou com um pouco as cartoletas aqui, ó. Vocês podem ver que perdi muitas cartoletas nas últimas rodadas. Acho que todo mundo perdeu, né? E eu vou botar o Adrielson contra o Santos. Vamos ver como é que é o Thiago Nunes. Sempre que troca o treinador, o time dá uma alavancada, o time dá uma crescida aí. Aconteceu agora com o Cruzeiro. Paulo Atuori assumiu, ganharam do Fortaleza lá em Fortaleza. Então, vou botar o Adrielson aqui para tentar alguma coisinha muito boa na bola aérea. Não é um cara tão regular, mas talvez pode pintar um SG. Agora, partindo para as nossas laterais, meus amigos. E aqui já aparece o Marlon, que vem bem, né? Contra o Fortaleza, para quem não acompanhou, isso é importante acompanhar os jogos aí. Quando não contam para o brasileiro, para saber como é que estão os times. E o Marlon teria feito ali 8.8 no jogo contra o Fortaleza fora de casa. Agora, pegar o Goiás fora de casa também. Mas a gente sabe do potencial que tem o Marlon. Então, vou de Marlon aqui no meu time contra o Goiás fora de casa. É um jogo bem decisivo, principalmente para o Goiás. O ESC 18º, 35 pontos. O Cruzeiro tem 40 pontos. Então, é um jogo muito decisivo para o Goiás, principalmente. Então, deve ser um jogo até mais aberto. Eu acredito aí que o Goiás, talvez, nesse desespero, pode deixar até espaços e se dê bastante desarme para o Marlon, certo? E já vou botar aqui o meu outro lateral, que é o Marcelo. Vai pegar o Curitiba em casa. Curitiba já rebaixado, certo? O Fluminense agora, depois desse tempo parado, descansou os jogadores pós-título. Agora, precisa voltar a vencer, treinar para o Mundial, botar o time para jogar. Então, acho que esse jogo é bom. O Marcelo é muito ofensivo no time do Fluminense e eu quero buscar essa ofensividade contra o Curitiba, certo? Outros nomes, pessoal. Juninho Capixaba. Mesmo fora de casa contra o Inter, pode ser um nome interessante. Não foi bem nas últimas duas rodadas, mas o Juninho Capixaba pode ser um bom nome, certo? O Di Plácido contra o Santos, certo? Aí, jogam mais ou menos do Soteu, do Mendoza, caem por ali quando jogam. Então, acho que pode ser uma boa o Di Plácido. Além deles, gosto muito do Rubens. O Rubens mais ofensivo contra o Grêmio. O Grêmio está fazendo gol, mas está tomando muito gol também. Então, fora de casa, a gente viu nos últimos jogos, a gente viu os 4x3 acontecendo aí. Contra o Botafogo, contra a América. Então, o Rubens quer um ponto esquerda, pode ser uma boa ofensivamente contra o Grêmio. Gosto muito do Rubens para essa rodada. E pensei, para quem quiser fazer uma apostinha diferente, um Samuel Xavier. Muita gente vai no Marcelo, às vezes pouca cartoleta ali. Samuel Xavier pode ser uma boa. Partindo para a nossa meia cancha, meus amigos. Aqui, olha só, Rafael Veiga, grande nome para a rodada, tá? A gente sabe do potencial que o Veiga tem em todos os jogos. Vem ali nos últimos cinco jogos, ele só foi mal em um, né? Então, está numa sequência boa o Rafael Veiga também. É um jogo difícil contra o Fortaleza. A Fortaleza, aí, última rodada, como eu falei no jogo do Cruzeiro, a torcida vaiou muito time no final do jogo, tá? Então, está pressionado aí o time do Fortaleza nessa reta final. Está com 43 pontos do Fortaleza, ainda não está totalmente livre do rebaixamento, não vive boa fase, mas vai ter que jogar contra o Palmeiras. E aí, pode sobrar espaço para o Veiga. É um bom nome. Eu não vou com o Veiga aqui. Está muito caro, está valorizado. Não acho que é um jogo tão fácil para ele. Já para o Arrascaeta é. O Arrascaeta eu vou botar no time. Vai pegar o América já rebaixado. O América, a gente sabe, do agujado de gols que costuma tomar nos jogos. Então, o Arrascaeta, para mim, tem que ter. Vamos com ele, certo? Outros nomes interessantes que tem que ter. O Arias, né, pessoal? O Arias é em casa. Vamos de Arias contra o Curitiba. Acho que a galera vai. Seus adversários devem ir de Arias, Veiga e Arrascaeta. Devem ir assim, tá? Eu acho que o Arias e o Arrascaeta são muito favoritos. O Veiga é bom nome, tá? Pelo confronto mais difícil. Por lugar do Veiga, eu resolvi arriscar um pouquinho. Pensei muito no Ramos Rodrigues, tá? Para tentar alguma coisinha diferente na reta final. Pensei nos Ramos Rodrigues, sim. Mas, pessoal, eu resolvi fazer uma apostinha no nome um pouco mais ousado, que é o Vitor Bueno. Vou botar o Vitor Bueno aqui contra o Vasco. O Atlético Paranaense precisa da vitória. Tentar dar uma arrancada para buscar a Libertadores. E o Vitor Bueno em casa pode ser um bom nome. Finaliza muito. Tem as bolas paradas do time do Atlético Paranaense. E pode ter o pênalti também. Então vou com ele. Chegando o nosso ataque. Aqui sim que podem pintar os diferenciais, tá? Mas, antes disso, falando em diferencial, eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira. Terça-feira tem Brasil e Argentina no Maracanã. E você sabe que a Stake está comigo. Está aqui, ó. Entra lá na stake.com e faça o teu cadastro para ganhar 200% do teu primeiro depósito, tá? Aproveita. Meu cupom daqui a pouco ele vai expirar e não vai ter mais. Mas, cara, entra lá, stake.com, bota aí no teu computador, no teu celular. Faça o teu cadastro. E na hora do cadastro, na área opcional, bota Thiago Freitas tudo junto. Você vai ganhar 200%, não é 20%. 200% do meu primeiro depósito. Se botar 50, vira 150. Se botar 100, vai virar 300 reais. Isso mesmo. E aí você vai brincando, cara. Eu botei 100 reais aqui, ó. No Brasil contra a Argentina. Sim. Thiago, por quê? O Brasil está mal. Eu acredito no Diniz no Maracanã. Diniz no Maracanã mostrou esse ano que é monstro. A gente viu isso em vários jogos. A gente falou que o Diniz fora de casa não vai bem, mas em casa vai muito bem. E agora é o Brasil em casa no Maracanã do Diniz. E eu acho que o Brasil pode ganhar da Argentina. Botei aqui, ó. 100 pilinha pagando 2,5 na vitória do Brasil contra a Argentina. Entra lá na stake. Faz a tua fézinha também. Vocês vão gostar. Tem muita promoção de NBA, a stake para a torcida Alfa Romeo também, da Fórmula 1. Então tem muita promoção de Fórmula 1, de NBA, de NFL, de tudo, cara. Muito legal o site. Vocês vão gostar. E aproveita o meu cupom, né? Daqui a pouco não tem mais e tu vai ficar sem. Agora sim nosso ataque. E vamos lá. Esses dois caras se enfrentam, tá? Hulk e Suárez. Já fala pra mim. Hulk e Suárez. Dá pra ter os dois no time? Fala aqui nos comentários antes de eu responder. Porque assim, eu acho que vale, tá? Vale. Lógico, é um jogo muito mais pro Hulk do que pro Suárez. O Hulk joga em casa. Nos últimos jogos em casa ele teve dois deles que ele fez mais de 20 pontos. Então o Hulk é monstro. Vou botar ele no time. Enquanto o Grêmio tá tomando muito gol. Você vê que o Grêmio toma muito gol, principalmente fora de casa. O Suárez vem muito bem. Ele acabou indo mal contra o Corinthians, né? Mas ainda assim fez 13,5. Vem de uns 26 pontos aqui. Aqui 9. Aqui 5. E aqui 24. O cara realmente teve grandes atuações. Principalmente fora de casa. 24 é contra o América fora. 25, 26, né? É contra o Botafogo fora. Então eu vejo o Suárez uma grande chance de pontuar também nesse jogo. Mas óbvio que pro Hulk é um jogo mais fácil por jogar em casa, beleza? Além do Hulk tem o Paulinho. E aí a gente sabe que o Paulinho voltando da seleção e tudo mais é sempre um grande nome. No último jogo ele não foi tão bem, mas fez 13,6. Foi substituído mais cedo. Porque o time ficou um jogador a menos. Então o Filipão sacrificou o Paulinho. Também é grande nome. Olha aqui as pontuações dele, cara. Absurdo. Quanto um Grêmio toma muito gol, vale o Paulinho, tá? Outro grande nome é Germán Cano. E esse eu vou botar no time. Que vai pegar o Curitiba já rebaixado, cara. Curitiba já rebaixado. O time vai pra cima, vai pra jogar. Então o jogo no Maracanã, sábado em 9 horas. O Cano é grande nome. Fui bem descansado. Foi poupado nas últimas rodadas do Brasileiro. Tá bem tranquilo. E eu acho que pode ser um jogo pra ele voltar a meter gol. Certo? E aí a gente tem que fechar o ataque. E eu tô pensando muito em Pedro Queixada. Voltou aí bem, né? Fazia muito tempo que não marcava dois gols em um jogo. Foi bem aqui na rodada 33. Na última já não foi tão bem, né? Um jogo mais difícil. Mas eu vejo aqui o Pedro como potencial contra esse América. Que é um outro time que toma muito gol. Que é o América. O Nero realmente é um time que toma muito gol. Então o Pedro Queixada, que é o cara que tá fazendo o pênalti. O Gabigol tá no banco, né? Então o Pedro pode ser uma boa contra esse América aí. Beleza? Cara, ainda tem outros nomes interessantes pra rodada. Mas eu acho que esses são os principais. Tem o Vegete aqui. Tem talvez alguém do Botafogo. Certo? Contra o Santos. Tem que ver quem é que vai jogar. Então tem alguns nomes interessantes também. Mas eu acho que esses são os principais. E só uma diferença aqui entre Paulinho e Pedro, sabe? Já pode ser um diferencial muito grande na rodada. Ainda mais pra quem precisa tirar a ponte. Fechou? Vamos fechar nosso time agora com o banco de reservas e com o nosso técnico. O técnico não sobrou muito, tá? O técnico aqui, olha só. Eu acho que lógico. Tem nomes aqui como o Diniz, principalmente, né? Pode ser um bom nome pra rodada. O Tite pode ser um bom nome pra rodada. O Dorival contra o Cuiabá também. Então, assim, temos bons nomes pra rodada, claro. Mas sobrou poucas opções. O Ramon Dias aqui, o Marcelo Fernandes. Eu vou botar o cara do Goiás, porque joga em casa e tudo mais. Mas, olha, eu vou ter que pensar até a nossa live. No sábado, 10 horas da manhã, com um convidado especial. Então vai ter live aqui pra vocês. Vocês sabem, todo sábado tem. Pra fechar esse nosso time. E aí vamos ver se a gente vai assim. Você vai ter que poupar alguma cartoleta com uma posição, beleza? No nosso banco, vamos no banco do Rossi aqui. Olha, eu vou botar o Rocher por enquanto, que pega o Bragantino. É um jogo difícil, então eu vou botar o Rocher. Na lateral, aqui tem boas opções. A gente botou os dois mais caros. Eu vou botar o Rubens, tá? Mais ofensivo quanto o Grêmio, pode ser uma boa. Na zaga, mais barato que o Adriel, só vou botar o Beraldo. Também acho que pode ser uma boa. Na meia, opa. Na meia, mais barato do que o Vitor Bueno. Aqui, ficou um pouco mais difícil. Não vejo tantos nomes interessantes. Mas eu acho que eu vou botar o Michel Araújo. Finaliza muito contra o Cuiabá. Pode ser uma boa. Se ele começar jogando, a gente vai ter que procurar. E no ataque, mais barato do que o Pedro. Bom, meus amigos aqui, fiquei com bastante dúvida. Olha, eu tinha pensado aqui em botar o Mastriani contra o Flamengo. Mas eu tô com o Rossi no gol, né? Vai acontecer alguma zebra? Por enquanto, eu vou botar o Everton Cebolinha, tá? Foi muito bem nos últimos jogos. Vai pegar os pontuantes, vai pegar o América, pode ser uma boa. Só para fechar aqui com o nosso capitão, então. Bom, eu acho que é uma rodada que tem grandes nomes para o capitão, tá? Grande nome. Pode ser um Arrascaeta contra o América, grande nome, tá? O Hulk contra o Grêmio, grande nome também. O Pedro contra o América. Mas, por enquanto, eu vou fechar de Germancano, tá? Por ser um time que vai jogar em casa, contra o time já rebaixado. O Pedro é fora de casa, quando o time é rebaixado. O Hulk é contra um time que também briga na parte de cima da tabela, que é o Grêmio. Então, por pensar num jogo mais fácil, por enquanto, eu vou de Germancano. Então, cruzado, não esquece de deixar aquele like agora, hora do like, tá? Deixa aquele like. Deixa nos comentários como é que vocês estão no campeonato. Quantos pontos vocês estão no geral? Está bem nas suas ligas? Como é que está para essa reta final? Faz tempo que a gente não conversa aqui em vídeo, porque é muita live devido à correria. Mas, obviamente, tem live nesse sábado também. Deixa aquele like se vocês gostam desse tipo de vídeo. Vou já pensar muito para o ano que vem. Vou tentar fazer mais esse tipo de vídeo para vocês, mesmo na correria, no ano que vem, beleza? Porque agora a reta final vai ser só live aqui, não vai ter jeito. Mas, tudo para vocês, sempre tentando trazer o melhor conteúdo possível. Então, deixa aquele like, deixa nos comentários como é que vocês estão. Qualquer dúvida que tiver que eu vou responder e vamos para cima nessa rodada. Tamo junto. Valeu!